E aí, aqui quem fala é o Zete, trazendo mais um vídeo pra vocês no canal. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um airdrop gigante que tá rolando, tá? Na Block Games, e eu vou apresentar pra vocês essa plataforma aí, né? Que tem aí como você converter jogos que você já joga casualmente em grana, tá? E eu vou explicar pra vocês como. Aqui, basicamente, é o seguinte, vamos falar primeiro do airdrop. A Block Games, ela é uma plataforma, tá? Que faz essa coletividade de jogos aí, né? E eles dão pra vocês um pagamento pelos jogos que você tá jogando. Jogos que não tão na parte da Web3. Mas, o que acontece? A gente tá tendo um airdrop aqui de 5 milhões de blocos, tá? Esse bloco, ele já tá listado aí. Ele já tá nos esquemas lá na Coindê, que ele foi listado aí recentemente. E são simples tasks que a gente vai ter que fazer, tá? A gente vai ter que fazer conexão no Twitter, adicionar aqui a... Visitar o bloco no CoinMarket, tá ligado? Essas paradinhas do tipo. E aqui, fazer o procedimento no site da OKX, que é a mesma da OKX Wallet. Isso aqui é bem simples, tá? As tasks no geral. Eu vou falar pra vocês aqui a respeito da criação do ID da OKX Wallet, que eu acho que é a parte que vai ser mais dificultosa pra galera aí. Basicamente, você vai vir aqui na parte do site da OKX, tá? E você vai criar uma conta. Essa conta pode ser criada com a extensão da Wallet, da OKX Wallet, ou com o Gmail, ou com quem você quiser, beleza? E aqui, dentro do game, o que é que você vai ter? Você vai ter que copiar este códigozinho aqui, que é o seu código UID, tá? Pra fazer a adição aqui desse código UID na parte do Airdrop. Vai descompensar, eu sempre esqueço da paradinha. Então, aqui a gente vai adicionar aqui o nosso código UID. Aqui em cima, a gente tem que adicionar o endereço da block na OKX, tá? Então, você vai vir na OKX Wallet, receber, e vai procurar aqui pela Sblock, tá? Opa, comi aqui. Que é esta aqui, beleza? E aí, a gente vai pegar aqui, copiar esse endereço e colar. Por quê? Porque é aqui que a gente vai receber essa parada. O que é que tem interessante aqui? Isto daqui é um shared, beleza? Então, todo mundo vai receber uma fatia disso daqui, beleza? Por isso que é um ponto interessante. Em contrapartida a isto, dentro dessa mesma plataforma, a gente tem a funcionalidade da plataforma, não relacionada à parte do Airdrop em si. Então, a gente vai ter aqui todas as informações, e a gente vai ter aqui a parte de APPs, que é literalmente aqui, você ganha recompensas por jogar, tá? E como é que funciona isso? Guys, é o seguinte, vocês vão escanear o código de vocês, tá? No aplicativo de celular, e vocês vão sair direcionados para a Play Store aí, para poder pegar e fazer a instalação do aplicativo da Block Games, tá? Como é que vai funcionar isso? Basicamente, esses créditos que você vai farmando aqui, tá? Eles são resgatáveis em recompensas de dólar. Então, a cada 10 mil créditos, são 10 dólares. Basicamente, em cada 10 mil créditos, é um dólar, tá? Para poder encurtar. Você pode resgatar isso, tanto por wallet, beleza? Quanto também resgatar aí, pela parte do teu PayPal, né? Você pode comprar aqui, gift de 10 dólares no PayPal, 10k de token. Ou então, resgatar 10 dólares aqui, para você chegar para a sua wallet, você vai gastar aqui 10k também, entendeu? Então é isso. Essas recompensas, elas vão existir de três maneiras, beleza? A primeira vai ser você jogando os jogos mesmo, e também fazendo o seu profile, tá? Então assim, no momento em que você ativar um jogo, né? Você entrar em um jogo no celular lá, pelo aplicativo da Block, você vai ganhar mil pontos, e completar um challenge também aqui. Outro sistema que você tem, é através do Referral System, tá? Em que cada pessoa que você vai convidando, beleza? Você vai ganhando aqui 1.200 créditos e 120 pesos, se essa pessoa for ativa, somente se essa pessoa for ativa, tá? Então aqui eu tenho três Referrals, você vê que nenhum deles deu premiação, porque essa galera não está fazendo, tipo, nada no momento, eles estão só vendo. Nessa pegada aqui, vocês vão ganhar estes pontinhos que vocês podem trocar diretamente por dólar, e vocês vão ganhando também estes outros pontos, que são pontos de Raffle, tá? Esses pontos de Raffle aí, você vai ter aqui estes sorteios que ocorrem ao longo da semana, de premiação, tá? De até 50 dólares, beleza? Então assim, você vai ganhando os tickets, estes tickets vão dando aqui, e você vai participando de sorteios, tá? Zete, como é que eu faço para poder pegar e ficar ativo nisso daqui, e tudo mais, tem que meter grana, tem que fazer não sei o que, tem que fazer o que? Não, galera, você não tem que meter grana, você não tem que fazer nada. Você vai ter simplesmente aí, tá? Que pegar e jogar os games. Então dá um segundinho que eu vou mostrar para vocês aqui, agora. Tá, estou espelhando aqui meu celular para vocês verem como é o aplicativo dentro do telefone, beleza? E aqui a gente vai ter a parte do Discover, tá? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui a parte do Discover. Discover, nesse Discover aqui, a gente vai ter os aplicativos que são relacionados ao game, tá? Pronto, aqui ficou uma resolução feia, tá pequena mesmo. Não, relacionados ao game, então aqui a gente tem Call of Dragons, beleza? Call of Dragons, a gente ativa aqui antes de instalar, tá? E a gente vai ter aqui, fazer o tutorial do game vai dar 30 créditos, dar upgrade na site vai dar mais 60 créditos, e vai subindo aqui, tá? Além disso aqui, quanto mais você for ficando mais forte, você vai ganhando. O que é que é interessante nessa plataforma aqui? Essa plataforma, ela faz essas pegadas com jogos que já estão na Play Store, jogos que não são jogos novos, né? Então pode ser aí, meu irmão, que você já tenha recompensas para resgatar de cada um do jogo. Esse jogo aqui, ele está pagando, mas você tem que fazer gasto, então eu recomendo, tá? Atingir o nível 18 de castelo, mais 1049, tá? Então a gente tinha o nível 18, vai dar aquelas recompensas anteriores, e mais 1049. A gente tem aqui 2048, já joguei esse jogo pra caramba, né? Então aqui, ó, tem recompensas variando de cada um dos jogos aí, tá? Você pode escolher o jogo por categoria de puzzle, casual, single player, tá? A gente tem aqui jogos offline, jogos de estratégia, multiplayer e afins. Isso daqui, se você, assim como eu, é uma pessoa que é viciada em jogos, tá? E você gosta de jogar jogos de telefone e tudo mais, é uma boa maneira de você agregar valor mesmo em parâmetros que estão fora da web, tá? Fora da web 3. E é interessante que você faça a participação aí da parte dos sorteios semanais, porque são sorteios de uns 50 dólares, cara. E é um recurso gratuito, beleza? É só calzinha pra poder passar, como vocês sabem, eu gravo no canal aqui tudo que eu tô fazendo, né? Isso é uma coisa que um inscrito mandou pra mim, eu achei interessante e tô compartilhando com vocês aqui. Então é isso, meus manos, eu sou o Zé, deixa um abração, tamo junto e fui!